É um verdadeiro pesadelo que João Catarré está a enfrentar. O ator encontra-se numa luta intensa contra uma leucemia, enfrentando uma situação de extrema gravidade. Pouco depois de tornar público o seu relacionamento com a atriz Joana Paz de Brito, João Catarré foi confrontado com uma descoberta avassaladora, estava gravemente doente. Inicialmente, o ator foi tratado num hospital privado em Lisboa, mas posteriormente foi transferido para uma unidade pública especializada no tratamento de doenças oncológicas. Apesar de já ser conhecida a sua hospitalização e doença grave, o diagnóstico permanecia em segredo até agora. António Carvalho, ex-concorrente de um reality show da TVI conhecido de Catarré, enviou palavras de encorajamento, ele está a enfrentar uma leucemia, uma doença extremamente grave e assustadora. Deixo aqui uma mensagem de força, de esperança, para que o João possa superar esta batalha, regressar aos ecrãs e retomar aquilo que sempre amou desde criança, a sua grande paixão. Força, João Catarré, escreveu nas redes sociais. A situação revela-se complexa para o ator, no entanto. Sabe-se que amigos e familiares mantêm a esperança de que ele possa sair vitorioso desta dura batalha que enfrenta. Com 43 anos, João Catarré é pai de uma filha menor de idade, fruto do relacionamento com a atriz Sandra Santos. O ator foi previamente casado com Patrícia Candoso. Infelizmente, esta não é a primeira vez que João Catarré tem de enfrentar o drama do cancro. Sua mãe faleceu devido a uma doença prolongada após uma batalha árdua. A mãe de Catarré tinha apenas 67 anos quando faleceu, há dois anos. Quem é João Catarré? Nascido a 5 de agosto de 1980, João Catarré tem atualmente 43 anos. Foi protagonista de várias séries e novelas como Morangos com Açúcar, Deixa que te leve, Belmonte, Terra Brava ou Sangue Oculto.